Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que felicidade poder voltar a trazer esses vídeos longos e compartilhar receitas maravilhosas com vocês. E hoje não é diferente. Olha só que receita maravilhosa, exclusivamente aqui no canal do YouTube. Gente, ó, enroladinho Romeo e Julieta. Foca nisso aqui. Talvez não vai dar pra focar, mas essa massa é espetacular. Super simples, não vai leite, não vai ovos. E o resultado disso daqui, gente, vocês não estão entendendo. Então, ó, já deixa aquele like pra começar esse vídeo, tá? E se caiu de paraquedas e não é nosso inscrito, se inscreve, dá essa focinha e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos que virão. Então, quer aprender essa delícia? Vem comigo! E vamos começar colocando um copo americano de água morna bem no meio da farinha. Acrescento meia colher de sopa de fermento biológico seco, duas colheres de sopa de açúcar. Misturo bem, incorporando parte da farinha que está ao redor até virar esse mingau. Depois, acrescento 75 ml de óleo e uma pitada de sal, equivalente aí a meia colherzinha de café. Depois é só misturar tudo muito bem, até quando não der mais pra misturar com o fuê. Entro com as mãos e vou dar o ponto dessa massa com farinha de trigo. Lembrando, pessoal, que massas caseiras é importante você ir colocando a farinha de trigo bem aos poucos, tá? E no total aqui, eu gastei duas xícaras e meia de farinha de trigo. Transfiro pra bancada, é sempre importante você salvar essa massa com um pouquinho de farinha na bancada e vai fazendo esses movimentos pra cima e pra baixo pra quebrar bem a fibra da farinha. Ela vai ficar uma massa assim, ó, bem elástica, mas que desgruda das mãos. Agora, eu faço essa trouxinha pra fechar um pouco de ar dentro da massa, volto para o meu bol e deixo tampado por mais ou menos 30 minutinhos pra dobrar de volume. Agora, pro nosso recheio. Polvilhei a bancada com farinha de trigo. Vou usar aqui metade de uma goiabada cascão, equivalente a 200 gramas. Agora, ó, empanei com farinha de trigo pra facilitar o processo. Cortei as tiras, depois dividi em três. Pra ficar assim, ó, esses pedacinhos bem uniformes, tá? O tamanho aqui ficou 10 centímetros de comprimento por mais ou menos 1 centímetro de largura. Pego a fatia de mussarela, enrolo bem apertada e pressiono bem, ó. Vou mostrar novamente pra vocês. Uma fatia de mussarela, pego a tira de goiabada, enrolo bem apertada e pressiono no final pra essa mussarela não sair, tá? Mais uma vez pra vocês. Finalizo, então, de enrolar todos os meus canudos, levo pro congelador pra firmar e ficar bem durinho isso aqui. Agora que a nossa massa já descansou, vou polvilhar a bancada com farinha de trigo e a gente vai abrir a nossa massa. Ó, transfiro com bastante sutileza e agora eu vou pressionar essa massa pra tirar todo o ar e já vou formando mais ou menos o formato que eu quero, que é retangular. Agora, sempre com a ajuda da farinha de trigo, eu vou abrir essa massa com rolo de macarrão. E antes que vocês me perguntem qual é o tamanho que fica essa massa? Bom, o importante aqui é a espessura dela, não ficar uma massa grossa. Então, de espessura vai ficar bem fininha, aproximadamente meio centímetro. E o comprimento, uns 70 centímetros. Agora, eu meço dois dedos de largura de cada tira e vou cortando aqui com a ajuda de um cortador ou faca. Depois, eu pego os meus canudos, ó, que já estão bem frios, bem durinhos. Vou pegar uma tira de massa e vou enrolar bem no começo. Eu passo duas voltas no começo pra fechar bem e não ter perigo de vazar a nossa goiabada. E aí, eu vou enrolando como um enroladinho normal mesmo, ó, como vocês verem aí no vídeo, tá bom? Aperto no final, novamente, as pontinhas pra não vazar. Vamos fazer de novo? Ó, dou duas voltas na cabeça desse canudo e vou fazendo as tiras uma em cima da outra, tá? Bem apertadinho pra não ter perigo de vazar. E no final, eu pressiono sempre as extremidades, ok? Pronto. Agora, é só transferir pra uma forma. Não precisa untar a forma, tá? Deixa aí, mais ou menos, um dedo de largura entre um e outro, porque ele dá uma crescidinha. Agora, é só deixar descansar por mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Agora, um recadinho super importante pra você que tá precisando de uma renda extra. Olha só, além de receitas como essas, exclusivas, inovadoras e que vendem de verdade, eu tenho um treinamento 100% online de panificação básica, onde você aprende do básico ao avançado, receitas exclusivas pra vender todos os dias e ganhar aquela renda no final do mês. Então, ó, só clicar aqui abaixo desse vídeo, no box de informações, na descrição, onde tem os ingredientes. É só clicar em mais que você já vai ver o link lá. Clicou, vai direto pro site e tira todas as suas dúvidas. Mas não perca essa chance, porque as vagas são limitadas, tá bom? Bora continuar! Então, se passaram 20 minutinhos, já levo pra assar em forno pré-aquecido a 190 graus. Vai assar por 35 minutinhos. Repararam que eu não passei gema, porque agora, ó, com os enroladinhos ainda quente, eu pincelo manteiga ou margarina por cima pra dar aquele brilho e aquele sabor. E ainda finalizo com coco ralado seco, mas aqui é totalmente opcional. Se você não gostar, pode deixar sem que já está perfeito. E agora, gente, pra passar uma figuinha em vocês, eu vou mostrar um pouquinho por dentro. Olha só! Você já deixou o like nesse vídeo? Porque merece, não? Ah, e não se esqueça de deixar aqui nos comentários de qual a cidade que você está me assistindo. Então, vamos provar? Então, finalizando mais um receitinho aqui no canal, e essa eu vou te contar, tá? Imperdível, gente! Recomendo que vocês façam. E, ó, se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o meu perfil aqui, é arroba docavalcante, com dois T. Vai lá, faz essa receitinha, me marca, que eu vou repostar todo mundo nos stories, hein? Então, faça, porque, olha, gente, não tem o que falar. Essa massa, com esse recheio, mussarela, goiabada, fica espetacular. Vamos provar juntos? Simplesmente incrível! Uma delícia! Então, já manda esse vídeo, compartilhe pra geral, pra sua tia, pra sua avó, pra sua mãe, pra fazer essa receitinha pra você. E não se esqueça, se ainda não deixou o like, mete o dedo aqui, já deixa aquele joinha, se inscreva se não é inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!